Não tenho nem palavras pra dizer Por mais que me só se adescrever E eu não sei o que falar Tentei usar alguns versos e poesias E frases pra te definir Até que reparei com o que senti Gratidão, que venho aqui dizer Por mais que eu não mereço, só quero agradecer Gratidão, que estava o tempo todo estendendo a mão Gratidão, que não deixou na mesa me faltar o pão Eu só tenho a agradecer Gratidão, Senhor, o que eu tenho pra dizer? Gratidão, que estava o tempo todo estendendo a mão Gratidão, que não deixou na mesa me faltar o pão E só tenho a agradecer Gratidão, Senhor, o que eu tenho pra dizer Não tenho nem palavras pra dizer Por mais que me esforce a descrever E eu não sei o que falar E eu tentei usar alguns versos e poesias E frases pra te definir Até que deparei com que senti Gratidão é o que eu venho aqui dizer Por mais que eu não mereço, só quero agradecer Gratidão estava o tempo todo estendendo a mão Gratidão, e não deixou na mesa me faltar o pão E só tenho a agradecer Gratidão, Senhor, o que eu tenho pra dizer? Gratidão estava o tempo todo estendendo a mão Gratidão, e não deixou na mesa me faltar o pão E só tenho a agradecer Gratidão, Senhor, o que eu tenho pra dizer? Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto